Vamos discutir lá fora, mano. Não, já tá discutindo. A questão é essa aqui. Vocês tocaram a turma pra fora. Essa é o fato. Não, não. Depois fez-se fazer de vítima. De jeito nenhum. Vendo território indígena, meu parceiro. De jeito nenhum. Eu sou verdadeiro. Sou um dos, inclusive, que vai levar esse caso aqui. Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Ricardo. Ricardo, né? Ricardo, né? Ela quer dizer que você tá vindo aqui colher coisa pra... Não, não vem colher nada. Eu vim saber a realidade. O que vocês fizeram... O senhor é o pai do rato. Eu sou o pai do rato. Eu sou o pai do rato que tá filmado. O senhor não lembrava que tinha um filme. O Renato nunca pisou aqui. Inclusive, é, pra você ter uma ideia. Só nem lembrava que o nome do senhor é o Renato. Renato da Silva Santos. Renato da Silva Santos. Olha bem quem é o Renato, hein? Ele nunca pisou aqui. Ele usa o nome fantasia do quê, lembro? O que é o nome fantasia dele? O que é? De Renato? É, não. O seu e dele. Oxê. Eu vou precisar... Rapaz, olha aí. Comissão parlamentar do Congresso. O deputado de Capilá, o coronel Zucco, o deputado Waldem, o deputado do Ministério do Aná. Pode falar assim. Mas é, como comissão, vocês sabem muito bem que está em processo de retomar. Não está em processo nenhum. Isso é mentira. Não tem processo nenhum. Isso é conversa mole. É? Aqui é propriedade privada, tem escritura, tem tudo. Sim, tudo bem. Mas beleza, o senhor está falando, né? Está gravando. Pode gravar porque é assim que funciona. Se o senhor está falando isso, o senhor vai ter que aprovar. Não, nós já sabemos. Não tem problema. Nós já sabemos. No caso do processo, está rodando aí a gente. Vai ver, vai ver. Vocês entraram na casa do cara, estouraram o cadeado, arrancaram o vaqueiro daqui de dentro. Não tem problema. O senhor não tem que aprovar isso. Quem falou isso? Quem falou isso? Você falou isso para ele? Não, eu falei isso. Dei a prova. Eu falei isso? Não, está gravando aqui. O vaqueiro estava sozinho. Olha, está vendo aí. Aí eles tiraram o vaqueiro. Ele falou assim, vocês querem entrar, o vaqueiro está aqui. Ele que abriu o cadeado, ele que botou o vaqueiro. Não foi nós que abriu, não. Grava, pode gravar o que está acontecendo aí. Vocês viram e copiam o vaqueiro. Sim. A forma que vocês viram. Mas você estava falando que você estava aqui. Mas você não vai falar que nós fizemos isso. Você estava aqui para saber? Para vocês falarem, vocês devem aprovar que nem nós. Quem é o Renato? Ninguém tem Renato aqui. Quem é o Renato? Quem é o Renato? Quem é o Renato? Não sei quem é o Renato. Você tem um filho chamado Renato? Eu não sei. Não, não tenho. Você não sabe se você tem um filho? Hã? Eu tenho um filho que chama Renato. Ele está aí? Hã? Não. Não, mas não tem nada a ver com isso não. Eu tenho filho que é o Renato. Não sabia. Não sabia. Ele está orientando para não falar nada. Foi gravado, viu? Também foi gravado para dizer para não falar nada. Tudo bem? O que importa é o seguinte. Tem uma pessoa que mora aqui, que tem a escritura da casa, a escritura do terreno, que foi colocada para fora da sua residência. E o que o senhor está dizendo não é verdade, porque não tem nenhum processo que já doa a terra para vocês, para vocês arrancarem uma família aqui de dentro, uma família que tem, que tinha toda a sua história nesse espaço, vocês arrancaram a força. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Tem prova aqui. Tem prova aqui. Tem prova aqui. A prova é você aqui dentro. Você tem uma prova. Você tem uma fazenda dos outros. Essa é a prova. A sua presença. Liga para o ano. Liga para o ano. Liga para o ano aí. Liga para o ano aí. Porque na verdade, porque na verdade, na verdade, quem resolve essas questões é o governo fulano. Pode invadir, que não tem problema. Não é invadir não, rapaz. Mas o que é que tem uma proprietária com registro? O que é? É pedir com licença e tirar a força? É isso? Há muitos anos que isso é um território. só que era uma fazenda com o espetor e tudo. Vocês vieram aqui? Uau.